Se tivesse alguém que você gostaria que sumisse do mundo sem nenhuma consequência Quem seria esse alguém? Essa é a nossa chance de vingança Mas que porra é? Santa Maria, a gente tem uma proposta de negócio se tiver interessado Vamos dizer que a gente encontrou um jeito pra solucionar aquele nosso probleminha mútuo com o tchoc Exatamente o que busca morta diria Cara, o tio Rody, pai do Chuck é um baita rei das drogas Vão sequestrar o Chuck? Você topa ou não topa? Volta! Que ninguém seja ferido, é a minha única condição A gente não pode prometer Não! Ou você paga 30 milhões ou matamos o garoto Leva o dinheiro hoje na 2020, tá? Esse plano é perigoso demais desse jeito Por isso precisamos de mais um Você tá brincando com a vida da minha namorada? Estão atrasados Que ninguém seja ferido Mentiroso!